De olho na fulinha em Angra dos Reis e mais uma das nossas parceiras aqui na Atena da Band, essa Denise Denise da Porcolim, criatura mais uma vez, você é presente em mais um grande evento. Graças a Deus estamos aqui junto novamente com a Band, com você, a Porcolim. Tenho muito orgulho de estar aqui em Angra, que a gente é muito conhecido, que a gente começou aqui e nessa festa maravilhosa que está acontecendo agora. Denise, mais ou menos quantos produtos da Porcolim? Olha, a gente tem as linguiças recheadas, as linguiças semidefumadas, os defumados, que é o copalombo, o torresmo de rolo, o kit feijoada, é uma variedade imensa para o pessoal conhecer e saborear. Tá certo, adoro grandes parceiros, adoro, adoro. E não se esqueçam que amanhã tem mais, tem mais gente, tem mais firme aqui na Atena da Band. De olho na fulinha em Angra dos Reis, edição 2024. Beijo! De olho na fulinha, oferecimento, Ieso Scooter. Vai pra vida, vai de Ieso, e se não for Ieso, esquece! Provedor oficial, RJ Net. Play na diversão. Rede Market, tá fresquinho, tá barato, tá na Rede Market. Prova agendada 2024, UGB FERP. Graduação com até 50% de desconto. Estamos com você! E aí